Nós estamos vivendo esses dias de precaução, de isolamento, mas não podemos esquecer também de sermos mais cuidadosos com a vida. Nós aprendemos na campanha da fraternidade que a vida é dom de Deus e é compromisso também. Então, tem a ameaça de mortes pelo Covid-19 e a morte chegando bem perto de nós. A morte rondando as nossas casas, nossas famílias pela infecção com o vírus. Mas uma notícia muito triste hoje, que neste final de semana, aqui na Grande Vitória, 14 pessoas foram assassinadas. 14 pessoas assassinadas. A nossa sociedade está muito doente para além do Covid-19. E nós, então, imaginando que esse tempo seria um tempo de purificação, seria um tempo que a gente aprenderia a dar mais valor à vida. E esse número de 14 assassinatos no final de semana é um número altíssimo. É um número alarmante. E é necessário que a gente esteja atento a isso. Vida é dom, vida é compromisso. Para longe, bem longe de nós, a morte violenta, trágica. E que a igreja, nós todos, cada um de nós, possa se empenhar para viver com intensidade. Viver protegendo a vida. São 14 pessoas, vidas ceifadas, de uma forma trágica. É o assassinato. É o crime. Então, é preciso que a gente esteja atento também a isso. A pandemia nos assustou a todos, mas também é preciso que a gente esteja atento a essa pandemia de violência, de agressividade que a nossa sociedade promove. Então, nesse tempo de Semana Santa, da paixão de Jesus, vamos lembrar da paixão do nosso povo, pessoas sendo assassinadas. E o que é pior, alguns perguntando assim, quando eu estou falando, alguns se perguntam, mas eram todas pessoas de bem? Não pergunte, essa pergunta não cabe. Essa pergunta não se faz. São vidas ceifadas. Ninguém no nosso país não tem a pena de morte. Então, ninguém deve ser condenado a morrer. Ninguém. Então, é preciso que a gente preste atenção nisso. Foram 14 assassinatos, neste final de semana, só na grande vitória. Isso é uma tristeza muito grande que nos abate. Que a paz de nosso Senhor venha morar de novo conosco. Esse é o nosso pedido.